Ora, muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Cabe-me o prazer de vos dar as boas-vindas a esta sessão de lançamento do romance Silvana, da Cristina Cosma, aqui presente. O meu nome é Alexandre Andrade e foi com muito, muito gosto que aceitei o convite para dizer algumas palavras nesta ocasião. Bom, eu devo começar com uma pequena confissão. Eu, enquanto leitor, considero-me bastante conservador, tendo a regressar aos autores que conheço, aos valores garantidos, para, se calhar, evitar surpresas. E por isso, sucede-me raramente, infelizmente, ser confrontado, entre aspas, com um autor desconhecido que eu descubro. E vou ser perfeitamente sincero, espero que me perdoe, muito dificilmente eu teria lido este livro, devido a estes meus hábitos um bocado arraigados, sem este convite. E ainda bem que o convite surgiu, não só porque é uma honra, mas também porque lá está, trouxe-me o prazer de fazer algo que todos os leitores, o prazer que todos os leitores conhecem, de pegar num livro, do qual nada ou pouco se conhece, e descobri-lo, abri-lo, lê-lo e ver o que é que está lá dentro. E a primeira coisa que se descobre num livro, normalmente, é o título. Neste caso, o título é o nome da personagem, Silvana. Quando uma pessoa lê um título e percebe que o título é um nome, a tentação é sempre a de pensar, bem, isto vai ser um livro sobre esta pessoa, mas o que é que significa um livro ser sobre uma personagem? Isto pode dar para muitos lados, pode dar para... Eu peço desculpa, vou só aqui controlar o meu tempo, velho hábito profissional, porque eu sou professor. Um livro sobre uma personagem, isto pode querer dizer muitas coisas, pode ser uma espécie de romance de crescimento, pode ser uma espécie de biografia ficcionada, pode ser muitas coisas. Talvez uma das maneiras mais delicadas e difíceis de abordar uma personagem, que é, de facto, central num livro, é mostrá-la num processo, que é o processo de tentar pôr ordem na sua vida, nas suas recordações. Isto é um processo que todos conhecemos, de forma mais ou menos consciente, todos fazemos ou fizemos isto nas nossas vidas, mas, de facto, é uma coisa muito difícil de capturar em livro. Mas, para mim, é, de facto, uma das maneiras mais potencialmente ricas e eficazes de mostrar o lado mais humano de uma pessoa. Todos nós somos criaturas de recordações, de afetos, e a tentativa de revisitar esses momentos, esses afetos, essas memórias, é algo que está muito próximo da nossa condição humana, se me permitem uma expressão um bocado pomposa. Este livro está dividido em duas partes. Podemos associar cada uma das partes a uma ou outra personagem, portanto, uma personagem muito importante na vida da personagem principal. O Afonso e o Bártulo correspondem, no fundo, a momentos da vida desta personagem, relações que ela teve e que recorda, relações que trouxeram momentos bons, momentos maus, momentos muito dolorosos também. E é um livro com uma alternância entre épocas. Há um jogo que, certamente, não é a primeira vez que é explorado na história da literatura, longe disso, mas penso que a Cristina conseguiu jogar, entre aspas, de forma muito interessante. Um jogo entre épocas. É a época em que se recorda e é a época recordada. E essas épocas estão bastante bem identificadas, até com referência aos anos, referência a acontecimentos históricos que todos nos recordamos. E, para além dessa alternância, há também uma alternância, talvez, mais subtil, tanto assim que, pelo menos para mim, enquanto leitor, levou algum tempo a notar, que é a alternância entre primeira e terceira pessoa. Silvana, ora, fala na primeira pessoa, ora, temos um narrador que se refere a ela na terceira pessoa. E estas alternâncias ocorrem, muitas vezes, dentro do mesmo capítulo. E isto é um exercício muito delicado, porque corre o risco de diluir a nossa abordagem à personagem, de a tornar um pouco mais estranha. É alguém que, ora, tem voz própria, ora, depende da voz de uma terceira pessoa, entre aspas, um narrador que nós não conhecemos, que não tem corpo. Mas eu penso que o livro aguenta muito bem esta alternância, graças, de facto, ao talento e à capacidade da autora de fazer isto de forma subtil e de uma forma que, talvez, paradoxalmente, nos aproxima mais da personagem do que se fosse só a primeira pessoa. Esta alternância, ora, nos traz para a intimidade do pensamento, das reflexões da personagem, da Silvana, ora, nos dá um pouco de recuo. E este vai e vem, a meu ver, ajuda a enriquecer a nossa perspectiva desta personagem. Outra coisa que eu achei muito interessante neste livro foi que, apesar de estar muito centrado na Silvana, e apesar de as vidas, as existências das outras personagens serem pouco mais do que afloradas, aqui e ali há pequenas incursões às vidas dessas pessoas. São muito breves. São quase pequenos rebentos, pequenos esboços de outros romances, que não sei se, eventualmente, a autora pondera a escrever ou não. Estou a pensar em particular, isto não dirá muito a quem não leu, mas quem leu saberá do que é que eu estou a falar. Estou a falar da cena em que se conta uma refeição de família do Afonso, onde se percebe melhor, de repente, o porquê do caráter de Afonso e também, obviamente, por arrasto, o porquê da sua relação tão complicada com a Silvana. E eu acho isto muito interessante. Por um lado, também deixa o leitor um pouco, não direi frustrado, mas um pouco com vontade de saber mais, mais do que aquele pequeno esboço da vida de outros personagens, mas, por outro lado, sugere mundos, sugere outras ficções em potência, que, a meu ver, mesmo neste estado de quase rebento, de quase incipiência, ajudam a dar outra dimensão, outra espessura ao livro. Há uma outra personagem, para mim talvez a mais intrigante do livro, que aparece na segunda parte, essencialmente, quebrando aquilo que pareceria ser uma certa hegemonia da personagem Bártelo, quebrando até uma certa simetria, o leitor podia ser levado a pensar que temos, na primeira parte, a Silvana a recordar o Afonso e, na segunda, o Bártelo, mas depois há, não sei se lhe posso chamar um desvio, mas há uma intromissão de uma personagem chamada Bruneida, que interpela a Silvana, quando ela está num dos seus passeios preferidos pelos bairros de Lisboa, também lá irei, é quase uma aparição, uma personagem que está revestida numa carga de mistério que nunca é completamente dissipada e que, a dada altura, desaparece, eu não vou contar o final, para o caso de quem não ter lido, querer ler e, naturalmente, ter direito a descobrir o que acontece à Bruneida quando ler, e não quando eu lhe disser, mas, sem querer, de facto, desvendar o que é que acontece ou o que é que não acontece, é uma personagem bastante intrigante, não fica claro, pelo menos não ficou inteiramente claro para mim a importância enorme que, a dada altura, a Silvana dedica a esta Bruneida, mas também não importa, não é preciso que tudo esteja explicado num livro e, para mim, basta-me seguir as errâncias da personagem, o seu desaparecimento, a sua aura de mistério e pensar nela, pelo menos foi a minha perspectiva, não sei se estou a dizer um disparate, quase como uma espécie de gênio do lugar de Lisboa. A cidade de Lisboa, e eu já lá irei, tem, de facto, um papel importantíssimo neste livro. E eu vejo esta Bruneida, tão estranha e misteriosa, como algo, uma emanação da própria cidade de Lisboa e que, no fundo, é uma espécie de consequência da paixão que a Silvana dedica aos seus passeios e à cidade de Lisboa, tão importante para ela. E eu queria, de facto, dar um destaque muito grande nesta minha pequena intervenção à questão geográfica. O romance passa-se essencialmente em Lisboa e deixem-me fazer uma consideração sobre o meu ponto de vista enquanto leitor da relação entre literatura e os lugares, as cidades, os campos, ou seja, que tipo de paisagem for. Eu gosto muito, mas mesmo muito, de ficções onde há uma interação forte entre personagens e os lugares. Mesmo a um nível de pormenores como ruas, portas, pormenores mais ou menos corriqueiros que têm uma importância grande na ficção, que às vezes até ajudam a mudar o rumo de uma ficção. Eu gosto particularmente de cidades, sempre vivi em cidades na minha vida e acho que as cidades, para além de tudo que se possa dizer de bom ou de mal sobre elas, têm um potencial de engendrar ficções que é extraordinário. A trama das ruas, o contraste entre o ambiente privado, os apartamentos, as casas, e o ambiente público, toda a carga afetiva que a pessoa vai inevitavelmente atribuindo a lugares, a este banco de jardim onde aconteceu uma coisa, a esta esquina onde a pessoa se lembra que quando era criança presenciou isto ou aquilo. e este potencial, a meu ver, é desperdiçado por aqueles autores que insistem em situar as suas ficções em lugares imaginários ou anónimos, sem qualquer referência a nomes geográficos. Claro que eu podia citar vários exemplos, contra-exemplos, de ficções interessantíssimas, extraordinárias, que não têm qualquer relação com os lugares geográficos, e exemplos do contrário. Mas, voltando agora ao romance que nos trouxe aqui, eu penso que isto é um excelente exemplo de um livro onde a relação, o afeto que a personagem e, enfim, uso presumir, a própria autora tem com a cidade de Lisboa é extraordinária, é muito forte. Há bairros, há ruas em particular que são muito mencionados neste livro. o Chiado, onde estamos neste momento, o Cais de Sodré, a Ribeira, a Remolares, a Rua de São Paulo, é uma pequena secção da cidade de Lisboa que a personagem Silvana percorre nos seus passeios onde vai revelando os vínculos emocionais que ligam a esta região ou àquela. E um pouco também na continuidade do que eu estou a dizer, deixem-me citar, não sei se foi muito a propósito do que eu estava a dizer, mas eu não quero sair daqui sem citar, talvez uma das cenas mais bonitas e mais tocantes do livro, que é a cena em que a Silvana está a falar com uma das filhas na brasileira, na pastelaria brasileira, que há poucos passos do sítio onde estamos, e onde fala em particular da sua relação com a personagem Bártolo. Porquê que eu acho esta cena tão especial? É muito fácil, fácil não será, mas enfim, mas é bastante óbvio num livro que depende fortemente das memórias de uma personagem, essas memórias serem narradas numa espécie de fluxo interior, monólogo interior, enfim, uma das técnicas narrativas mais ou menos convencionais, mais ou menos abusadas nos tempos que correm. Eu penso que é preciso bastante coragem para fazer uma coisa tão simples como pôr uma mãe e uma filha numa pastelaria que todos conhecem, no meio do vai e vem urbano, das pessoas, dos turistas, etc, a falar. A filha pergunta-lhe, mas como é que era a mãe? E a mãe responde, pois, era assim, era assim. É ao mesmo tempo simples, se calhar, dito por mim, não parece nada especial, mas é muito tocante a maneira como isto é narrado no livro. Quando chegamos ao final do livro, eu acho que o leitor pode ter algumas expectativas legítimas de pensar que vai surgir ali uma revelação, uma mudança, uma ruptura extraordinária na vida da Silvana. não é o que acontece, ou talvez seja, mas num plano muito menos bombástico do que eventualmente poderíamos esperar. Eu acho, e também aqui vou voltar a falar em coragem, porque eu penso que isto de escrever romance exige uma certa coragem, eu penso que há muita coragem em muitas coisas deste livro. É preciso coragem para terminar um livro mostrando, sugerindo que há de facto uma mudança, algo que, não digo que quebrou, mas que mudou, mas sem que isso seja necessariamente um acontecimento que muda a vida de uma pessoa. Às vezes é preciso mais coragem para continuarmos as nossas vidas do que mudarmos as nossas vidas, darmos uma volta de 180 graus. E acho que o final do livro não só é tratado de forma muito subtil deste ponto de vista de sugerir que de facto algo mudou, que este trabalho de recordação e de evocação serviu para alguma coisa, mas que isso não trouxe algo radicalmente diferente, trouxe algum arrumar de ideias, algum novo alento, alguma reconciliação, mas não necessariamente algo de revolucionário. E para finalizar a minha intervenção, eu vou ler dois trechos muito, muito curtos do livro. Eu estava a interrogar-me sobre que trecho é que deveria ler e optei por uma escolha extremamente banal, que é ler um pouco do princípio e um pouco do final. Enfim, no final eu garanto que não vou ler nada que revele coisas muito importantes. Mas, se calhar, a parte que eu acho que é mais importante é ler os dois parágrafos iniciais. O capítulo começa com o título do capítulo, Bártolo, e depois o ano 2013. recordavam naquele dia como se já estivesse morto. O tempo diluíram de tal forma que apenas lhe restava um semblante difuso e inexpressivo, um rosto que não passava de uma ideia ou de um início da nitidez que tivera. Silvana mal se lembrava dele. Provavelmente nunca aconteceu lembrar-se dele, mas esforçava-se agora por encontrar pormenores das suas feições traços antigos, minúcias que também desapareciam desta lembrança. E todo ele era uma névoa esfumada e distante. Bártolo era uma abstração, um rasgo de existência no fundo do passado, uma memória indistinta, sem forma nem preceito, um nada como só a morte sabe. Mas não era a morte como também não era a vida. Era talvez um esquecimento que nunca fora esquecido ou uma indiferença que nunca fora indiferente. Era uma luz fina e imperceptível que não se desvanecia ou um sopro indelével a chegar a si. Bártolo era um vislumbre de vida a surgir. Silvana sentia o tremer da sua respiração e da sua presença. Parece que vivia. Na sua imortalidade ele vivia. Na alma que tinha deixado nos sentidos e nos sinais de si mesmo ele vivia. Sabia que não havia outra forma de ser lembrado mesmo que já ninguém se lembrasse dele. Bártolo era, afinal, o resquício que Silvana guardava como uma relíquia que se deixa de usar e se põe de lado. E depois, no terceiro parágrafo, a frase inicial começa com naqueles dias sem presente, etc. Esta introdução acho que é muito eficaz desde logo para centrar a atenção do leitor na Silvana, dar a entender que se trata de memórias, trazer algo do passado e dar também logo a entender alguma ambivalência que existe nessa recordação. É algo que não é necessariamente o antes. É ao mesmo tempo doloroso, mas também é necessário para a vida. A dar altura diz que parece que vivia. E isto, no fundo, dá, de certa maneira, um mote para o livro, que é essencialmente um exercício de recordações e faz também eco com o final em que, eu não vou ler, mas vou apenas dizer que há, de facto, uma menção ao reencontro com o Bartle e àquilo que ela trouxe à personagem de alguma reconciliação, também alguma ruptura, enfim, isto agora dependerá também daquilo que cada leitor lê. E eu não vou dizer mais nada apenas para, mais uma vez, reiterar que foi um enorme prazer descobrir este livro e que espero muito sinceramente que seja o primeiro, mas não o último, que saiam mais coisas de onde este saiu e que é um livro que garanto que quem ler não se arrependerá e que tem muita coisa para dar, seja quais forem as suas preferências. Não é um livro monocórdico no seu registro, no seu estilo. É um livro que integra muita coisa, mas desse integrar muita coisa sai algo que é, ao mesmo tempo, um pouco invulgar, mas que penso tem o potencial para tocar todos nós. E eu vou-me calar agora e uma vez que estou aqui a servir de mestres de cerimórias, como não podia deixar de ser cria, agora, perguntar à Cristina se quer dizer alguma coisa. Sim, eu sinceramente não sei por que ponto tenho de pegar, já foi tanta coisa dita, tão agradável, que eu não sei se tenho de pegar pelo fim ou pelo princípio. E assim, de facto, Bruneida, a Bruneida é um mistério, ela é uma pessoa, é o símbolo da indefinição, do desconhecido, do acaso que acontece em qualquer um de nós no meio da vida, de repente acontece um acaso imprevisível, completamente imprevisível e que nos deixa abalados por vezes. Este é um caso desses. Silvana sentiu-se bastante abalada pelo que aconteceu e também não vou esmiuçar bem por menor, mas, de facto, ela ficou abalada e um pouco assustada porque realmente aquilo parecia uma ameaça à sua segurança e à sua estabilidade. E houve um dia que, de facto, ela desapareceu, desapareceu, ninguém sabia dela e esse desaparecimento foi, coincidiu exatamente com uma mulher que morreu na rua. Esta coincidência da mulher morta e do seu desaparecimento leva a Silvana a pensar se não teria sido, se a mulher morta não seria Bruneida, porque, de facto, havia indícios e muitas coincidências e ela suspeitou. E, de facto, quando realmente ela repara que realmente poderá ser a Silvana a Bruneida, ela envolve-se e cria ali um envolvimento muito grande entre a Clarice, que é uma pessoa que a conhece, e também com a polícia, portanto, todos se movimentam para encontrar Bruneida. E a verdade é que aquilo, vamos lá ver, é quase, ela constrói uma realidade completamente inverosímil, porque nada era baseado em factos reais, não havia ali uma realidade exata, havia indícios, havia hipóteses, não é? E a maneira que ela acabou por criar uma falsidade, uma realidade completamente falsa. E isso é para mostrar exatamente e que, bom, eu faço-me para antes, realmente nós, o romance é preciso ter em conta que não dá certezas, não há certezas no mundo do romance, é uma ficção, são histórias ficcionadas, as personagens são ficcionadas, não é assim? E, portanto, o autor só dá dicas, só dá hipóteses e a reflexão caberá a cada leitor. Esse é o papel do leitor, é refletir e de acordo exatamente com o seu ponto de vista. E o ponto de vista e exatamente com a visão também que tem da vida. Portanto, nesta altura, o Alexandre deu uma perspectiva, não é? Mas há muitas leituras e eu acredito que poderão até pensar que haja outras hipóteses. O facto de ela realmente aparecer de repente, e eu agora vou dizer isso, ela apareceu de repente e foi um choque para todos, absolutamente descansada da vida, sem sinais de perigo, sem sinais de sofrimento, absolutamente normal, saudável, quando todos pensavam que ela estava morta, não é? Portanto, isto é um absurdo completamente. É uma realidade falseada que eu remeto para a nossa realidade à nossa volta, porque de facto a nossa realidade também pode ser imprevisível e pode ser dramática, porque se nós não estivermos também atentos aos perigos que podem rodear essa nossa realidade falsa, há muita desonestidade nas relações humanas, enfim, nas situações também, há muita desonestidade e nós temos que estar atentos. Essa é uma das questões que eu falo muito porque aparece uma dualidade que vem do início da narrativa até o fim, que é o facto de ela, parte muito do princípio que a vida é metade infortúnio e metade glória e aqui a infortúnia e o glória sendo vistas de uma maneira muito abrangente, não é propriamente um infortúnio só tragédia, mas é um infortúnio que é tudo o que é tudo o que é mal para o bem-estar do ser humano, tudo o que é desagradável desde aí até às coisas mais trágicas, não é? E aí em oposição temos a glória que é exatamente o contrário do infortúnio, é tudo também, não propriamente em termos de fama, mas é tudo também o que pode ser bom para o ser humano. E uma das questões que se fala muito é o infortúnio é muito, faz parte das suas cogitações, das suas interrogações sobre a vida, das sombras todas que andam por ali, Silvana também chega à conclusão que nós temos que lutar contra estes infortúnios, alguns, já não digo o infortúnio que é resultante da morte ou da ordem natural das coisas, aí não há nada a fazer, nós não podemos fazer nada e temos que aceitar essa condição humana, mas contudo há realmente dores que nós podemos evitar, há infortúnios que nós podemos mesmo evitar se tivermos respeito pela vida, não a negligenciarmos, se não formos imprudentes, nós podemos realmente evitar tanta dor, podemos mesmo e isso pode ser um contributo para também termos mais hipóteses de felicidade, se a dor diminui eu posso ser mais feliz também se evitar o perigo da vida e isto acontece também e aconteceu então, numa primeira parte Silvana estava completamente abalada com a história do Afonso, Afonso é uma figura que vem cheio de estigmas do seu tempo e cheio de dores não resolvidas do seu passado da sua educação e da sua infância e ele arrasta a Silvana completamente para os seus dramas de tal modo que a Silvana é incluída ela é completamente incluída nos seus desesperos e isto é dramático é muito mau porque ela afunda-se completamente porque é que ela se afunda porque ela é de uma generosidade muito grande aqui a bondade tem um papel também, portanto e na verdade é essa bondade esse apoio incondicional que ela presta a Afonso que a leva a ir até ao fim sempre e não percebe que está à beira do abismo não percebe que se calhar está à beira do perigo está à beira do perigo um dos perigos da vida muito grandes e que é a morte ela esteve à beira da morte portanto esta dualidade de infortunio e glória acontece muito está muito presente na obra e o exemplo do Afonso é um de facto e da Bruneida também enquanto ela tem a experiência de Afonso conseguiu libertar-se embora lhe custe também libertar-se de uma culpa que se enfim que mentalmente Afonso lhe incutia dizendo que se tu me deixas eu morro e isto foi repetido muitas vezes se me deixas eu morro e ela quando antes no tempo em que cede a morte de Afonso ela tem que desfazer essa culpa porque senão não consegue viver com culpas ninguém consegue viver com culpas não é? e ela precisava desse estado de inocência para poder prosseguir porque na verdade o estado de inocência é aquele em que nós todos devemos viver sem culpas para podermos aspirar realmente ou termos mais hipóteses de partir para as hipóteses de felicidade não é? de maneira que Bruneida ela teve a tempo a tempo ela prestou atenção e a tempo conseguiu libertar-se de a Silvana conseguiu libertar-se de Bruneida a tempo libertou-se portanto ela já aprendeu a libertar-se da dor e e esta prova da Bruneida foi realmente embora ela ficasse chocada e e não admitisse que estivesse a acontecer sentiu-se completamente atraiçoada aludribriada porque a sua generosidade foi troçada porque foi a generosidade também que a levou a agir assim e depois ela enfim no fundo ela estava rodeada daquilo que é a nossa realidade cheia de os relacionamentos humanos cheios de tais astúcias os tais jogos entre as pessoas a tal falsidade entre as pessoas isso tudo existe e é uma realidade verdade é uma verdade não é? e ela tem que aprender a defender-se disso o facto dela não saber onde está a Bruneida ninguém sabe onde está a Bruneida ninguém sabe a própria a Bruneida também não sabe se estão que estão a tratar que estão a fazer isto nas costas dela ela não sabe que andam à procura dela ela se calhar está lá para o norte muito sossegada a passar uns dias e na verdade não é bem assim ela chega na maior das naturalidades e de facto ela a Silvana ficou completamente completamente enfim sentiu-se completamente enganada e pronto e põe fim àquilo isto para dizer realmente e concluindo e voltando a Bártolo que é a esperança é o símbolo não é Bártolo ela não deseja um Bártolo ela deseja aquilo que o Bártolo representa que é uma felicidade breve mas marcante uma felicidade que ela ambiciona para talvez para um futuro depois de realmente conseguir defesas defesas em relação à dor em relação a tudo isso e o desconhecimento a não saber a verdade o estar em ignorância sobre as coisas ficamos indefesos o conhecimento é o que nos faz defender-nos de todos os males e isso é o mais importante talvez talvez seja uma das coisas mais importantes é não chegarmos à ignorância que é a causa de todos os males e partirmos para o conhecimento porque aí sabemos defender-nos bem melhor das dores e dos males que nos rodeiam das falsidades de tudo que nos rodeia que nós não queremos viver de modo nenhum fresco já acabou Obrigada Obrigada Obrigada.